E como que você vê o cenário da música hoje no Brasil e da música instrumental também no Brasil? Como você vê o que tá acontecendo hoje, até com a pandemia, com o cenário que a gente tá tendo hoje, com as músicas remotas que cada um tá gravando na sua casa, tudo. Como você acha que isso reflete no seu trabalho ou se afetou de alguma forma? Eu vejo hoje, assim, na verdade, não somente hoje. Eu acho que desde quando as mídias sociais tomaram essa proporção que elas tomaram, eu vejo que facilitou muito a vida dos artistas independentes ou dos artistas que estão começando. Por quê? Porque você pode fazer um vídeo independente da qualidade. Se aquilo ali cair no gosto das pessoas, você consegue ter o seu trabalho com visibilidade. Muita gente aí conseguiu emplacar trabalhos a partir da internet. Esses dias eu tava, quando ainda passava, né, no começo do ano, o The Voice Kids, minha esposa gosta muito de assistir, aí eu vi uma menina lá e falei, quem é essa menina aí? Ela falou, é a Isa. Falei, Isa? Quem é a Isa? Ah, ela me estourou na internet, não sei o quê, e tal, tal, tal. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, que legal. Independente de eu gostar ou não do trabalho dela, mas assim, eu falei, que legal a internet, ela dá possibilidades de uma pessoa que tava totalmente fora do eixo, porque a gente sabe que existe um eixo musical. Se você, antes, né, não tivesse naquele eixo ali, dificilmente, se você, por exemplo, Rio de Janeiro, se você não tivesse no meio da galera ali do Leblon, Ipanema, aonde estavam os diretores da gravadora, tal, você nunca ia acontecer, porque ninguém nunca ia, você tinha que estar nas festas, tinha que estar, então eu acho que as mídias sociais, elas democratizaram isso. Hoje depende de você fazer um vídeo e postar, né, e deixar que as pessoas vão, e aí tem, e assim, e também tem gosto pra tudo. Sim. Tem gosto pra tudo, então eu acho que a internet, ela fez, ela democratizou. E a questão da pandemia, ela acabou fazendo com que as pessoas se unissem mais nesse sentido, por quê? Tem um vídeo que tá rolando aí, eu não sei se você já viu, que o João Bosco gravou, junto com a Milton de Holanda, de uma música dele, Compatibilidade de Gêmeo. Então eles fizeram dois pedacinhos e deixaram disponível pra quem quiser gravar o seu vídeo e colocar ali do lado, é postar. Tem uma cantora, cara, eu fiquei fascinado, eu não lembro se ela é turca ou se ela é dali daquele... Olha, eles alcançaram o internacional, então, com o videozinho... Porque as escalas da música oriental, ela tem alguns microtons que a gente não utiliza. A gente não consegue. Eu acho que depois que isso tudo passar, eu acho que as pessoas vão valorizar mais a arte, de uma forma geral. Tomado. Tomado.